Tchau a tutti, tutto bene? Então, mais um dia aqui caminhando e fazendo o que tem que ser feito. No meu caso, né? Eu quero eliminar esse peso extra que eu ganhei aí durante esses vários anos me alimentando errado. E com essa vida sedentária que a gente acaba levando. Engordei muito. Então a gente tem que fazer o melhor da gente agora, o esforço. Um esforço bem maior do que a gente deveria fazer se a gente se alimentasse de uma forma mais correta. Eu estou aqui caminhando mesmo aqui, pleno domingo, perto da minha casa. As pessoas acabam olhando pra minha cara e achando que eu sou maluco, porque... As pessoas não estão muito acostumadas a ver um youtuber aqui perto. Mas é a vida, vamos lá. Tem que fazer vídeo, vamos fazer vídeo. Eu também me canso às vezes de fazer vídeo só no estúdio. Gosto de fazer uma externa. E a gente tem que passar por certos constrangimentos. Gosto de fazer vídeo só no estúdio. Mas é normal. Já volto. Agora eu estou chegando aqui numa área da Dutra. Onde tem a passarela, tem uma escada. E eu gosto de ficar subindo e descendo ela. Acho que me ajuda. O problema é que está muito quente e daqui a pouco eu vou ter que ir pra casa. Mas é bom, galera, sair de casa pra se exercitar. Essa dieta é muito restritiva. Dieta low carb. Então, eu aconselho você a não tentar fazer como eu fiz. que é ser muito rígido nessa dieta. Tipo, cortar tudo de uma vez. Não. Tenta pegar e fazer aos poucos. Corta o carboidrato, mas aos poucos. Porque eu estou sentindo muita falta, muita falta. Assim, a sensação que dá é que a qualquer momento eu vou pegar, vou comprar um pastel, uma pizza e vou comer. Eu acho que o corpo, depois de anos, você se alimentando mal, e comendo muito carboidrato, o corpo ele se acostuma... É como um vício, sabe? Como se você fosse um viciado. E seu corpo ficou viciado em carboidrato. Então, eu aconselho a você largar aos poucos. E ir largando aos poucos, pra não ter esse perigo de você recair. E sempre fazendo muito exercício físico. Mas vamos lá. Vou continuar aqui. Que eu vou jogar pela sua cara. E aí? E aí? E aí? Pensem bem Na hora de comer Pra não ter que passar por isso aqui Te dói a alma Climb every mountain Forever's tree Over the rainbow Você descer Com uma chica Cantando Climb every mountain Wow Let's continue Let's continue It's very important for your life The people look at me With a camera They think What happened Why It's ok They don't know nothing about me Look what I found Look what I found Será que tem fantasma aí dentro Toma Tresilha Quer ir no lugar que a gente pertence Aaaaai Quase que eu morro agora Galinha morta no despacho Meu deus Meu deus Meu deus Seu recado dizendo volta Filha da puta Até que na sombra é bom pra caminhar Acho que eu vou vim pra cá pra esse lugar caminhar Todo dia Every day I will walk here Very nice Look at the other house Wow Wow It's like a ghost house Wow Look at that Por favor Esqueçam O jeito que eu to gravando Eu esqueci que tinha que virar a camera Agora Agora eu já filmei tanta coisa legal Então eu vou virar de volta Quer dizer Eu não sei Daqui a pouco eu viro de volta Pronto Virei de volta Agora ela tá No lugar certo Eu vei de volta Vei de volta Vei de volta Vei de volta Veio de volta Veio de volta Agora ela tá Ah, e antes que vocês falem Ah, mas quem caminha Não pode ficar falando Você tá atrapalhando sua caminhada Eu sei disso Eu só tô gravando Uma pequena parte Da minha caminhada Então eu tô Gravando tudo Isso é uma grande bobeira também, porque Você tá caminhando Tá se movimentando Obviamente você vai perder Tudo bem que tenha A parte da respiração Que conta muito Mas você acaba perdendo de qualquer forma E esse é só um pedaço Eu gravo tudo assim Um caminho o tempo todo assim Engraçado Que as pessoas passam E falam Por que esse maluco Tá falando com uma câmera Mas é verdade Por que eu tô falando com uma câmera Vou ter que mostrar pra vocês, né Imagina se eu ficar a caminhada toda Em silêncio Não vão saber O que eu tô pensando Cara, eu só queria Só Que as pessoas Nada contra Nenhuma religião Vocês sabem Eu fiz até um vídeo falando Agora Eu tenho pavor Pavor a frango Pavor a galinha Eles ainda matam o bicho E deixam Depenado No meio da rua Nossa, que nervoso Que me dá Pra onde eu olho Tem pena Que me dá So don't stay triumphant, keep on living Stand on the toes, get up the rose No matter, never get to all Realize that things is possible In your heart comes the greatest risk by the star Feel that you are and make a month warm down And that's it, guys I'm going to stay here This was my vlog of today I'm walking here I'm exercising And continuing with the low carb diet Okay? For those who are not inscrito on the channel Just subscribe, just leave your like And share the video if you like Beleza? Se não gostar, compartilha também pra ajudar aqui o canal Um bacio a tutti E tchau Até o próximo vídeo